Quad Capture é uma interface de áudio USB 2.0 com 4 entradas, 4 saídas e qualidade excelente de áudio em 24 bits, 192 kHz. Ela possui dois prés de microfone Roland VS de altíssima qualidade e controlados digitalmente, estabilidade incrível e baixa latência graças a tecnologia Roland VS Streaming e também a função AutoSense que configura os níveis de entrada ideais de forma inteligente e para todos os pré-amplificadores simultaneamente. Devido ao seu corpo compacto e durável, ela é adequada para gravações móveis com notebooks. Inclui o software Sonar X1LE da Cakewalk. O seu driver é compatível com Windows e Mac. Fonte de alimentação de baixo ruído e grande alcance, alimentada pela porta USB, o programa Graphical Control Panel fornece controle intuitivo e rápido dos pré-amplificadores VS. Além disso, o painel de controle da Quad Capture possui o botão AutoSense. Você pode controlar a função AutoSense através do seu computador. Para músicos que querem gravar suas performances ao vivo, para engenheiros de som que desejam gravar vários instrumentos, a Quad Capture da Roland é a próxima geração de interfaces de áudio móveis. Aproveite sua criatividade musical gravando com a Quad Capture. Aproveite sua criatividade musical gravando com a Quad Capture. Aproveite sua criatividade musical gravando com a Quad Capture. Obrigado.